Olho a olho com Sida Campos Dica do olho a olho com Sida Campos desta semana é para quem está com a pele seca nesse frio a gente costuma ficar com a pele bem ressecada vai uma dica espetacular, baratinho usar hidratante que contém ureia ou semente de uva com vitamina C após o banho aproveite que sua pele está úmida e passe esse hidratante todo o seu corpo vai passando lentamente vai passando como se estivesse massageando porque vai hidratando e a sua pele vai ficar sedosa, viciosa e muito mais macia um toque especial beba bastante água no inverno, no verão porque a água também ajuda muito a hidratar a sua pele esta é a dica desta semana até a próxima dica tchau Olho a olho com Sida Campos Tchau 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 Tchau